Três rapazes de 18, 19 e 20 anos foram presos, suspeitos de tráfico de drogas no Vale do Aço. Maconha e quantia em dinheiro foram apreendidos pela Polícia Militar. Prisões e apreensões aconteceram na cidade de Patinga. A gente tá vendo as coisas ali sobre a mesa, né? A quantidade de coisa semelhante a... e dinheiro também, né? É o Marcos quem tá de volta pra contar isso aí, né Marcos? Exato, Nico. Mais uma apreensão de drogas registrada aqui no município de Patinga, mais recente aconteceu no bairro Jardim Panorama. Militares estavam realizando patrulhamento de rotina quando recebem informação de que na rua Amazonita estava acontecendo uma grande movimentação ali de tráfico de drogas. Militares então foram até o endereço pra verificar ali a situação. E eles se posicionaram de forma estratégica e começaram a observar em uma casa abandonada a movimentação. Eles viram que três indivíduos estavam passando pra lá, pra cá, repassando, né? Um material duvidoso para pessoas que estavam no local. Foram aí que eles se aproximaram dessa casa abandonada. E assim que a PM se aproxima do imóvel, os indivíduos, eles tentaram fugir. Mas foi uma fuga sem êxito. Eles conseguiram ser abordados, né? Pelos PMs. A polícia entrou, né? Invadiu essa casa abandonada e lá encontraram 13 buchas de maconha. Com um dos indivíduos, a polícia também encontrou dois cigarros da mesma substância. Além de 50 reais, que foi o dinheiro, né? Possivelmente adquirido no momento em que esses indivíduos repassavam esse material duvidoso para as pessoas que estavam ali próximas dessa casa abandonada. Possivelmente elas estavam ali comprando drogas desses indivíduos. São três suspeitos, conforme você disse, com idades de 18, 19 e 20 anos. Eles foram presos em flagrante. Vão responder aí, né, Nico? Pelo crime de tráfico de drogas. E foram levados para a delegacia junto com todo esse material apreendido. Com essas 13 buchas de maconha apreendidas. Além desse dinheiro que estavam de posse desses indivíduos. Eu volto com você, Nico. É, é ordem. Jardim, panorama. Tem que ter paz aí no Jardim Panorama. Sem drogas, né, ô Marcos? Depois você volta aqui no BG. É.